Estou fazendo uma música de cada disco, depois se der certo vou fazer mais. Para o disco Cubarajá, que é um CD de 2005, 2004, 2005, eu escolhi uma música que é minha, que a Lili cantava na época, que é O Seu Garçom. Transformei ela num samba como se fosse uma trombada de Adonerã Barbosa com Velhas Virgens. Vamos ver como ele ficou. A Fridas com linguiça, esse capricha sem preguiça com a minha moça. Seu garçom, não deixe meu copo vazio, por favor, venha e troca o refiro. O gerente, olha pra gente, arranja os dentes, não dá paz. Esses caras bebem cachaça, fazem arruaça e cerveja eu não sirvo mais. Seu garçom, não deixe meu copo vazio, por favor, venha e troca o refiro. Meu namorado, mal humorado, diz que se der vai se divorciar. Seu garçom, não deixe meu copo vazio, por favor, venha e troca o refiro. Quais? 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 Amém.